Ha 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 Toma Tom 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 Puta mexicana, puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana, toma, 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 toma Puta mexicana No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto a dar silicone na raba, no clima do México, México linda Grita, grita alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem conta a caixa dada, com a moto é por cima sem calcinha Senta na pica de mini saia Ele que banca sua brisa é menina e tu desce com a tcheca na ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta E se é o GFDC, o Alfa do Mandela Se é o GFDC, o Alfa do Mandela Dela, 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 o Alfa do Mandela Vem de 4 por 48, minha favela vai tocar